Rosário? Caramba! Com essa roupa, por pouco, não te reconheço. Ai, padre! Sim, Rosário, você tá mesmo muito bonita. É sério, não é? Ah, filha, não sabe a alegria que eu sinto no meu coração ao ver você aqui nesta casa, morando com seu filho. Ah, graças a Deus, mulher. Finalmente, você tomou a decisão de dizer a verdade. Espera, espera, espera. Mas como foi isso? Você, Rosário, você é a mãe do Alessandro? Sim, depois eu te explico, Sofia. E você não me disse? Depois eu te explico. Deixa Rosário e o padre Anselmo conversarem. Vem comigo até a caminhonete pegar as malas. E assim aproveito e te mostro a casa. Mas que linda que ela está. Mas entra, padre. Sente-se, que prazer. Ah, sim, sim. Obrigado. Eu nem preciso perguntar como o Alessandro recebeu a notícia. Imagino que tenha ficado louco de alegria. É, padre. E eu mais que ele. Mas eu posso oferecer um cafezinho? Não, não, não. Filha, obrigado. Eu não quero nada. Mas me fala, como está o seu filho? Porque quando ele saiu da fazenda... ...estava parecendo um energúmeno. E chegou assim aqui. É que aconteceram tantas coisas. Sim, filha, sim, sim, sim. Macario tem me mantido informado. E aliás, eu vim falar com o Alessandro... ...quando soube que ele já tinha ganhado a liberdade. E sabe o que mais? Notei que ele está mudado. Arrependido. É. Depois do problema que ele teve com José Luiz Álvares... ...meu filho mudou muito. Ah, e não é para menos. Ele esteve a ponto de matar um ser humano. E isso é um pecado terrível, filha. Ele vai ter que mostrar muito arrependimento... ...para que Deus o perdoe. Graças a Deus, esse homem não morreu. E mesmo que meu filho não goste... ...ficamos em dívida com ele. Porque, apesar de tudo... ...decidiu não apresentar queixa contra o Alessandro. Não, não, não. José Luiz sabe que foi culpa dele. Ele entrou na fazenda com mentiras... ...conquistou a amizade do seu filho... ...quando o que ele queria, na verdade... ...era roubar a mulher dele. Não, 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 não. Ele também não é inocente. E muito menos vítima. Mas o que me importa... ...é que depois disso... ...meu filho se deu conta de todos os erros que cometeu. E desde então se dedicou a repará-los. Bom, eu imagino que ele pediu perdão a Monserrat. Não só isso, padre. Também se divorciou dela. O quê? Não, não vá exprimindo-nos.